E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui em live, 2 da manhã, fazendo nada, falando de Mike Tyson e Tigre. Não é o tigrinho, é o tigre do Mike Tyson. Mas do nada, pá, 20 doll virou 2.500 dólares, 100 reais virou 12.500 reais. E Grant, que já tinha aprofitado anteriormente uma Butterfly Fade na caixa Fade Mini, que custa 1 dólar, trocou essa Butterfly Fade para uma Butterfly Doppler. É cupom CALVO, porra! Seis caixas, na quinta veio a Alpe Medusa. Na caixa Invisible, 20 doll cada caixa. Ele gastou 20, 40, 60, 80, 100. Só que é arriscado. Ele tinha a maior chance de não ganhar nada, de ganhar essas skins meme aqui embaixo. Só que ele deu a cagada. E esses dois doll de saldo que aconteceu faliu? Feito rei, vai. Deixa eu já botar umas skins para o bolso, inclusive, calma aí. Vou pegar duas skins para sortear para vocês. Eu ia pegar um kit. Ó, Imperial Blade combada com talon ultraviolet. Tá feito o kit. Vamos sortear esse kit aí de sorteio diário em breve. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o sorteio aqui e tentar forrar na conta de algum inscrito agora. Lusquinha. Paulo, entra na cal com o inscrito. Com o Igrantes. Se ele estiver no Discord, eu entro. Alô, Igrantes. Salve. Aí, ganhou a Meduzinha. E amei, né? Chama. Compartilha a tela. E veio mesmo com o Crown Póio? Veio, tá aí. Estou compartilhando. Caralho. Estourou, irmão. Agora pega uma Luvinha, né? Você é louco. Você já teve Meduzinha antes, já? Não, Meduzinha não. Caralho. Na semaninha. Na Invisible veio essa na semana. Pude. Essa veio na Fade Mini. Caralho. Aí teve que trocar, não tinha. E você já ganhou a Butterfly Fade também na Fade Mini, né? Aí virou Pix, né? Virou Pix. Aí. Virou Pix aqui também na Invisible. Caralho, você está estourando demais. Mas tem que tentar a sorte. Na moral mesmo, Alp Meduzinha com o Crown Póio tem liquidez muito forte, viu? Vem de fácil. Mas tipo, eu vou segurar um pouco. Segura. Segura um pouquinho, dá uma curtida. Ah, a Butterfly eu fiquei um tempinho com ela também. Ai, que good, irmão. Parabéns. Qual float que veio, a Medusa? 0,24. 0,24. 0,24, ô louco. Veio muito baixo. Veio bom. Veio bom demais. É louco. Float bom, Crown Foil no Scope. Crown Foil. E aí, você acha que esse depósito que eu vou fazer agora na conta do Lusquinha, você acha que nós temos que abrir a Invisible também? Ó, eu abri três, depois abri três. Deu sorte nessa, nessa e nessa. Você abriu antes quanto de Fade Mini? De Fade Mini eu abri quarenta. Você depositou quanto hoje? Duzentos dólares. Vou depositar duzentos também pra ele então. Aí você abriu quarenta Fade Mini, aí depois três? Três, três. Três. Tá lá. Vou lançar a mesma calca a tua. Amém. Dez mil reais é uma Alp Medusa Field Tested padrão. Quando a gente fala de Crown Foil no Scope, onze K. Tá vendo? Tem um overpay de quatrocentos, trezentos, trezentos, quatrocentos reais o sticker. Só que a questão é que a liquidez da skin melhora. Então se ele colocar essa Alp dele por dez e seiscentos, vende rápido. Isso aqui no Pix, viu? Onze K no Pix. Se a gente for falar de valor de skin, coisa de quinze K. Quanto é do inscrito que ganhou agora? Tá em rublo. A gente vai ter que ver quanto que é. Duzentos dólares. Dezoito mil. É, já bota vinte mil, né? Foda, né? Ah, foda. Coupão Calvo. Vinte mil rublos. Vinte e seis mil vai entrar, porque o cupão Calvo dá trinta por cento e fé. Mano, se vier uma Medusa, é papo de ganhar uma skin de um milhão de rublos. Quarenta caixas feias de mini. Vamos fazer igual. Dez. Vinte. Olha os preços das skins, mano. Trinta. Quarenta. Quanto? Foi quarenta caixas feias de mini. E agora que começa a operação, né? Ah! Noventa e nove e quatro, Mar... Não, mas vamos na fé. Vamos na fé. Três por tentativa. Não mandou cinco reais. Saulão, a boa e que ganhei, vai pagar o aluguel da minha loja esse mês. God. God. Boizada. Seis. Nove. Doze. É, não deu uma sorte. Ai, cacete. Não deu uma sorte. Ah, vamos ter que colocar um chorinho pro menino aqui. Dez mil rublo. Nossa, mano. Aquele nove e nove lá, velho. Mano, vamos aqui de cinco covert. Pra essas caixas ao in, o timing é muito importante. É. Tem que acertar, porque não tem muita tentativa, né? Essa P90 é legal, essa Alp é legal. Caralho, aqui deu bom. Ok. Ganhamos pra ele quinze mil rublo. Tá lendo. Guys, pegamos uma Alp, uma Ak, uma M4x4. Trocar essa daqui por uma M4x1. A gente. Importante, a gente. Vamos pegar aqui também uma... TemuKal é a mais bonita das opções aí. Ah, pode ser, TemuKal. Ele vai ficar com duas M4x4, mas... Não tem porquê. Olha os gritos agora. Glove. Driver Gloves Racing Green. Tá lá! Ganhamos mais uma luvinha aqui à toa pra ele. Tamo. Pô, saiu na gude também, né? Ele já tem uma faca feia de linda. A gente ganhou pra ele hoje essa P2000 de 50 reais, essa Alp de 150 reais, essa Glock de 300 reais, Devolver de 32, essa AK de 40 pila, esse Agente de 200 reais, essa M4 de mais 100 reais. A M4 que deve ser quantos reais essa Buzzkill? 45 reais. E mais a luva, acabou de chegar aqui de 365 reais. Saiu bem, pô. Parabéns, meu querido. Sgol.net com caos. Vήσ''s comu todos os går. Vai serṁ, meu querido. Fיק de 300 a.m3 está valent fer quelqu'un, né? барão. 1994 setemlé PBS Sgol.net com caos mal lag 1 km data e os nan Sgol.net com o 哪 inim regarde !!! 워